Tô no segundo copo e confesso pra vocês que eu já tô meio tirinho de fly. Eu tô no sétimo copo e eu tô tirinho de fly, de verdade. Ele tá tirinho de fly e deu de cerveja pra ele agora, deu. Exatamente, não deu de cerveja. Porque senão... Porque senão, senão o pai vira outra pessoa. Eu tô com a rapaz que eu começo a rir de ti. Esquece, o pai tá estourado. Na Disney World, não é nem Disney, é Universal. Tô bêbada na Disney World. Não é Disney, é Universal, amor. Ui, tu derramando esse bagulho aqui. Não derramo o bagulho, amor. Vai acabar, vai desperdiçar o bagulho. Tá, gente, cerveja que é a cara. Tampa, 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 tampa isso aqui. Cerveja que é a cara. Caralho. Hoje a gente vai pro parque. Bêbada. Pra ir nas montanhas russas, pra vomitar. E a gente tá bêbada. Não tá bebendo. Daí a gente vai beber. E a gente vai fazer isso agora. Só que assim, aqui nos Estados Unidos não dá pra beber porque a gente é de menor de idade aqui. No Brasil não, tá? Mas aqui sim, aqui a idade é 21 e nós não temos 21. Eu tenho 20 e ele tem 19. Mas a gente conseguiu comprar bebida porque a gente é gente. A gente é zinralada, brasileira fora, né? Começamos a encher. A gente vai botar cerveja no copo da Universal. E em vez de ficar refilando de refri, a gente vai tomar cerveja. E é isso que a gente vai fazer. O senhor vai falar que a gente tá bebendo. Ah, eu vou aqui. Eu também acho. Sabe o que eu gosto? Descutei no carro. Ah, do peito vermelho. Ah, sim. É que é a top, né? É que a que tá no lançamento era 2015. E era a... Chegamos na Universal. E já tô Tiri to Fly. Primeiro é Hulk, Tiri to Fly. Tiri to Fly. Tô com o que, então? Descei de escada rolante. Ô, ô, ô. Escorreguei, escorreguei, escorreguei. Mas foi por causa do degrau que não tá de acordo com. O amor, tu tá bêbado. Admiti, admite. Tô bêbado. Eu tô legal. Na verdade, essa colada certa. O Matheus tá legal. O rest copa aí, chega. Não tem onde pegar mais, né? Não tem mais. Já tem refri de cerveja, né? Pode, posso dar a mão, tá? Pode. E o afilhado do meu... O afilhado não, o sobrinho do meu namorado. Tá ali, ó. Eu tenho que suportar, eu e ele. Ok, ele tá bravo? Tem que suportar os dois cachorros. Ok, ele é um braço. Um braço. Entramos no parque. Eu quero ver eu lembrar de gravar esse vlog. Só isso. Eu vou lembrar pra ti. A Seba continua aqui. Tem Seba aí também, amor? Ah, tem um pouquinho. Eu quero direto no rest room. Olha a montanha-russa do Hulk. Estamos entrando. O mapinha ficou comigo. Olha essa montanha-russa, gente. Eu amo. É a minha favorita. Minha favorita é do Sea World, mas essa montanha-russa é muito boa. Saímos da montanha-russa. A única coisa que acontece é que baixa muito a minha pressão. Muito mesmo. Assim, a ponto de desmaiar. Mas isso acontece quando eu tô sobre efeito de remédio também, nas montanha-russa. Então, eu já apaguei a montanha-russa, sim. E o efeito do álcool é provavelmente a mesma coisa do efeito do remédio. Porque eu senti a mesma coisa. É bem bizarro, assim. Parece que vai preteando tudo os seus olhos. Mas é legal, é legal. Eu sabia que eu não tava dopada do remédio. Então, eu não me deixei apagar. Mas, tem que ver, a gente saiu de dois brinquedos. Um foi a montanha-russa do Hulk, que foi ótima. E o outro a gente foi naquele elevador que é uma bosta. Não veio no elevador da Universal. No Isla, na verdade. É uma bosta. Uma bosta. E a cerveja acabou. E a gente tá indo em outra atração, que eu não faço ideia do que seja. que eu não faço ideia do simulador. Vou tirar meu óculos da cabeça pra não perder. A gente tá no brinquedo do Popeye, agora. Esse brinquedo molha. Não molha, encharca. Melhor de ano. E aí dá pra pagar pra molhar as pessoas aqui, ó. E é claro que os ganhe querem pagar pra molhar as pessoas, né? Ó, é assim, ó. Esse brinquedo molha inteirinha. Te molhou, amor. Esse brinquedo encharca. Molha inteirinha. Molha inteirinha. Ó, gente, eu vou fazer um brinquedo. Nossa. É um molhato. Pra caralho, pra caralho. Calma que só piora. Isso que dá bem bêbado, pedi. Agora o estado do brinquedo do... Que brinquedo é esse? Não sei. Não sei. É um brinquedo que cai. Cai na água. Olha o estado do meu cabelo. Daquele brinquedo do Popeye. Meu Deus. O chapinho é pra mim do parque hoje porque é. É melhor jeito. Não. Dentro do brinquedo. Caralho, freio a best, irmão. Olha essa merda aí. Essa foto aí. Molhei toda a minha cara. Ai, meu Deus. Tá escorrendo maquiagem. Que que adianta se noquear, fazer chapinha e vir pro parque? Não adianta. Nem tem que fazer nada mesmo. Caralho. Camiseta encharcada. E veldo ainda. E veldo. Gente, a minha bolsa prendeu no brinquedo e eu não conseguia tirar essa ligadinha. Mas tipo, eu tava tentando puxar a bolsa. E era só eu levantar, tirar a bolsa do meu corpo e puxar a bolsa pela alça. E eu não me liguei em fazer isso. Meu Deus, me deu uma falta pra comer cachorro quente. Rapidinho. No meio do parque mesmo. Agora a gente vem naquele brinquedo do Jurassic Park. Ele molha um pouquinho. O Matheus insistiu que quer se secar na maquininha. Molhando. Não, não. E eu também. Não, se tu as maquininhas de secar. Olha só o que tá ligado, amiga. A gente não aceita a colaboração do meu. Viu? A gente tá na colaboração do meu. Dá uma olhada, caminhada. Seca, seca. Vou secar meus cabelos. Na hora que o negócio funciona, vai dar até uma escova no meu cabelo, ó. Tá valendo? Tá valendo. Entramos na lojinha do Jurassic Park. E, gente, eu não tô mais. Não tô mais. Agora é só a condição. Tá vendo? Tô tentando virar isso aqui, só. O Matheus ainda. Agora tá 50 minutos agora. Escova de cabelo. Muito importante. Quem vier pra Disney não pode faltar na mão. A gente quando é russa é melhor que a do russa. Porra, caralho. Nossa, é muito boa. Muito boa mesmo. Pera. Veio uma das bruxas. Vai. É muito boa. É melhor. Isso é muita russa. É dor da boca na cabeça. Agora a gente vai na do Harry Potter. Gente, essa aqui é louca. Essa montanha-russa é boa. Meu Deus. Pra quem gosta de montanha-russa, essa é... Top. Nossa, agora a gente vai entrar em Hogwarts. É muito lindo. Nossa. Passou a loucura. Passou a loucura. Cadê o copo? Tá aqui. Ai, eu só tô meio... Parece que tá dando um revertel na minha barriga, sabe? A gente foi em um monte de montanha-russa louco, 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 louco. Os gurinhos insistiram que querem jogar nesses brinquedos. Oh, quase. Errou. Mas você concentra? Ai, meu Deus. Já jogaram dois. Já perderam dois.